O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro lá dos Estados Unidos compartilhou um vídeo com mentiras questionando a vitória de Lula nas urnas. O conteúdo com ataques ao TSE e ao STF foi apagado na sequência. No conteúdo ele diz que Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido pelo Supremo e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Logo na sequência ele apagou, no entanto o print foi feito e está repercutido pelas redes sociais. Esse material é relevante porque mostra que não será por falta de provas que a polícia e o judiciário conseguirão ou deixarão de incriminar os terroristas. O rastro pegajoso deixado por esses golpistas revela que o crime do bolsonarismo só se organizou porque o Estado foi esculhambado pelo Bolsonaro. Então é hora de interromper essa esculhambação. No século passado, golpe contra a democracia no Brasil era tramado no escurinho dos quartéis e exigia o envio de tanques às ruas. Hoje o golpe nasce da retórica encrespada de um presidente autocrata, cresce à luz do sol em meio ao aparelhamento ideológico de estruturas militares e policiais, organiza-se no luzco-fusco do cristal líquido da internet, aí vitaminado por mensagens como essas que nós estamos vendo, cifradas nas redes sociais, e a execução terceirizada a falanges de manés dispensa os blindados, não precisa mais de tanques. Os manés terceirizados vão lá e executam tudo. Então essa notícia do UOL sobre o planejamento do Capitólio bolsonarista, expondo as minúcias da organização, ela inspira um certo otimismo e também muito desalento. Anima porque revela que a organização criminosa produziu uma fartura de provas contra si mesma. Sobra material para fundamentar as condenações. O noticiário desanima, Fabiola, porque fica evidente que o maior ataque à democracia desde o fim da ditadura militar poderia ter sido evitado se os órgãos de inteligência, se as forças de segurança não tivessem sido cúmplices ou lenientes. Então, consumado o crime, não basta punir os culpados, é preciso apressar o processo de desbolsonarização da engrenagem estatal. Fica evidente e fica difícil. As duas coisas. Ou seja, nós todos sabemos que é isso. Agora, no campo do processo penal, da imputação e da comprovação efetiva da participação, é necessário que existam, evidentemente, elos demonstrativos de que houve, em função desse comportamento, a prática de fatos conscientemente produzidos ou conscientemente gerados por esse comportamento. Então, isso não é muito fácil de ser estabelecido, porque nós estaremos realmente muito mais no campo da presunção do que no campo da prova direta. Nem indícios, precisamos manter indícios, ou seja, fatos conhecidos que, pelas máximas de experiência, pela lógica, conduzem à descoberta de fatos desconhecidos. Todo esse raciocínio, lógico, não é fácil de se estabelecer através desse conjunto. O conjunto da obra mostra isso, não tenho a menor dúvida. Agora, estou falando sobre o aspecto específico, processual penal, do elemento de prova suficientes para demonstração deste elo psíquico e do duelo também material, ou seja, de que estes comportamentos levaram à produção dessas ações, desses atos, precisa ter conhecimento dos objetos específicos que estão nessas ações promovidas contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Mas há elementos demonstrativos de que ele desconstituiu, estabeleceu o veto. Existe um artigo importante no Código Eleitoral, que é o artigo 323. O artigo 323 estabelece que é crime a produção de inverdades, de mentiras, visando a interferir no processo eleitoral ou interferir na convicção dos eleitores e na fidedignidade do processo eleitoral. Eu creio que, por aí sim, todos os atos dele durante a campanha foram no sentido da desmoralização das eleições. E aí sim, eu creio que existem elementos suficientes para a configuração. Não existe necessidade da produção de um resultado. Existe quatro sim. E se completa por si mesmo na configuração do delito. Ou seja, a produção de inverdades, de mentiras, que venham a comprometer o processo eleitoral. Hoje nós temos um bolão de apostas para saber qual vai ser o primeiro ministro a ser afastado no governo Lula. Se é o José Múcio ou a Daniela do Vaguinho. É muito interessante o tratamento dispensado pelo petismo ao Múcio, quando comparado com o tratamento que foi dispensado a Daniela do Vaguinho. O José Múcio cometeu um erro crasso, não há nenhuma dúvida. O ministro tratou como democráticos acampamentos de porta de quartel. Diz que a gente tinha, inclusive, familiares dele acampados em porta de quartel. E, àquela altura, quando ele fez essa declaração, o próprio colega dele, o Flávio Dino, da Justiça, já tinha identificado nesses acampamentos algo muito parecido com uma incubadora de terroristas. E ele tinha razões para isso, porque, desse acampamento em frente do quartel-general do Exército em Brasília, saiu a bomba que quase explodiu num caminhão perto do aeroporto de Brasília. Então, o Múcio cometeu, sem nenhuma dúvida, um erro crasso. Agora, o PT trata o Múcio dessa maneira, empurrando ali, mostrando a porta de saída para o Múcio, e contemporiza em relação a Daniela do Vaguinho, que sobreviveu à primeira reunião ministerial, aquela em que o Lula declarou que convidaria a deixar o governo quem fizesse coisa errada. E a ministra preferiu dar atenção ao trecho do discurso em que o presidente disse que não vai deixar ninguém na estrada. um presidente que se dispõe a socorrer todos os que estão à beira da estrada, a meu juízo não puxará o tapete do Zé Múcio agora, depois de tê-lo convidado para que ele fizesse um trabalho de aproximação com essas forças armadas que estão aparelhadas pelo bolsonarismo. Então, quer me parecer que não vai sair, não, Fabíola, o Zé Múcio. É preciso constatar, primeiro, que ele cometeu um erro crasso, como dissemos. Agora, há coisas mais deploráveis no ministério do presidente Lula. Então, há pessoas que deveriam merecer uma atenção maior do PT. E eu não creio que o Lula vá afastar o Múcio a essa altura, até porque isso só pioraria a situação. Uau!